Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Stranded Alien Dawn né e a galera tá ok né no geralzão aqui tá tudo indo bem são 19 horas provavelmente vão começar a dormir agora nesse momento e eu já quero começar a me movimentar aqui no sentido de utilizar essa área aqui para construir a minha área de convivência acho que eu vou pegar esse espaço inteiro aqui para fazer isso talvez essa parte que vai me atrapalhar vai ficar alto demais vou movimentar isso aqui para cá para eles treinarem do lado de cá vou movimentar isso aqui para o lado de cá também que depois a gente vai movimentando as coisas tá é livre a da minha movimentação e aí eu vou liberando espaço aqui desconstrói esse portão isso aqui também vou movimentar para o lado de lá agora né deixa aqui e começar a mover as coisas do lado de lá eu vou usar essa área aqui para gente poder fazer uma área de convivência melhor acho que eu não preciso ir atacar aqueles bichos não tá acho que dá para ignorar eles ó ele vai atacar aqui vai entrar e vai tentar fazer o que nada olha lá voltou só quebrou o portão só acho que uma hora eles acabam indo embora se deixar assim ó esse tipo aqui né de hungry né que são famintos estão morrendo de fome de fome na verdade né estão comendo aqui deixa eu ver tô comendo tô comendo tô arregaçando aqui inclusive e aqui isso aqui eu não posso movimentar bom né então vou ter que tirar os sacos de dormir daqui lá vou movimentar o saco de dormir só passar para o lado de lá pronto passar o saco de dormir para lá isso aqui eu desmonto tudo agora né desconstruir já que tá cortando madeira você tá Jack tá cortando a palha beleza show aí a Samantinha Samantinha é nossa engenheira confia já tá trocando as coisas de lugar mas já é meio-dia eles podiam trocar as camas de lugar né só o rolê que tá dando aqui para passar por aqui deixa eu colocar uma porta aqui o vencedor de galhos esses galinhos estão quebrando o galho né literalmente tá vindo buscar aqui fora as coisas ó e o Jack tá fazendo o hauling não é para ele tá fazendo não a gente não três aí ó 24 animais agressivos Beleza então esse Opa atacaram aqui ó o bicho deixaram ele sangrando deixaram ele sangrando o pau fechou ali fora que maldito o bicho atacou ele ele veio me atacar e molestar eles aqui e pau na máquina toma para lá rapaz embaçar aqui não tira isso aqui e faltou uma cama em Grayson move essa cama aí que senão alguém vai ficar sem cama aí garoto você não vai entrar aqui não né e já entrou e tá comendo ali me respeita cidadão ué que isso toma é só o que faltava tava comendo o que aqui pedra animal ataque 24 tá vamos lá tá todo mundo mal aqui vamos pegar o ponto mais alto aqui vamos ver se funciona se aumenta o dano se não aumenta e tá escuro né problema é esse a nossa um conseguiu chegar com quatro cinco atirando nele um conseguiu chegar e aí complica minha situação com 19 tá vamos acelerar aqui aqueles dois eles dão conta tranquilo tá suave 10 9 7 6 um e acabou seleciona todo mundo tá faltando um ainda por sacanagem toma é um draft beleza deixa eles se curarem amanhã a gente volta meia-noite tem que fazer aqui a cura rapidinho a pega os que não se na casa só o ruim se machucou né tem que esperar ele deitar para já fazer o tratamento já e passar a faca com tudo isso aqui boa ruim é cura o Jack e cadê o Jack deita ele já tá curando beleza aqui as coisas tá pertinho agora né então tá mais tranquilo eu já fiz aqui o negócio de espremer mas eu vou mudar ele para cá mudar ele para cá que eu acho que aquele vai me atrapalhar por o Jack enquanto ela cura a Samanta certo foi comer da mãe e o Jack tá sangrando muito em esperar aqui agora terminar isso aqui nossa senhora mas tá detonado esse cidadão aqui a roupa tá rasgada eles estão reclamando já de roupas rasgadas ó já estão reclamando de roupas rasgadas então vamos lá o que que eu vou fazer agora eu vou ir até aqui minha bancada do alfaiate e eu vou determinar aqui algumas tarefas né então vou começar pela jaqueta que é a que dá mais isolamento né do frio da 10 isolamento começar por ela e deixar sempre uma disponível tô usando isso aqui tá tá dando certo fazer desse jeito opa calça errada tira aqui ó calça tem que ser essa thermal pants aqui ó deixa sempre uma armazenada e aí não tem erro fazer as botas mesmo esquema sempre deixar uma e a toquinha sempre deixar uma e aí por último eu ponho agora a camiseta né que quando eles terminarem tudo isso aí já vai tá no já vai tá na primavera de novo e até ter uma boa e que tá fazendo de pesquisa aqui energia então esquecer que eu já tenho já aí turbina de vento vou colocar aqui fora uma duas tá fazer quatro quatro turbina de vento e aí elas vão trazer energia um dois e isso aqui tá ligando aonde você pode estar ligando bom vou tá aqui mesmo nessa reta aqui já que ele tá ligando em alguma coisa deixa ele ligar a energia chegando meu povo ao progresso beleza pesquisei a bateria power bateria dá para deixar do lado de fora né não tem problema e o animal atacando de novo e cadê aqui ó que maldito pressiona todo mundo menos o Jack que tá machucadão a gente vai resolver isso aí para mim por favor e o Jack recebeu o tratamento ou não recebeu você vê que ele é um pouco mais feito o problema deles ficarem se machucando assim tá é o mesmo do Rio hoje tá uma hora vai deixar uma cicatriz e a cicatriz vai causar dor vai causar dor permanente né e vai dar para lá bicho e aí toma toma na cara aqui ó e aí agora deu um pouco de dó agora deu um pouquinho de dó ah você também quer então toma e vai ficar sangrando beleza agora você vai ficar nossa oito de sangramento esse se lascou ok pode liberar eles morrem sozinho ali depois no sangramento achei que eu tinha botado para dar um harvest aqui mas não coloquei não tô plantando tudo que tem disponível no momento para ser plantado então tá tudo certo e lá acelera eu tô liberando já essa área aqui que eles vão construir aqui falta o que palha tá voltando aqui para eles construírem aqui não falta nada só falta vir e construir eita animal ataque de novo eles vão ficar atacando o tempo todo pelo visto eu estou com muita fome o Jack se curou completamente falar o o Grayson já tá fabricando ali as roupas então vou pegar esses quatro aqui ó deixa o Grayson fabricando que bicho maldito mano eles estão vendo em manada agora fala quatro de sangramento já morreu a ver para cima esse aqui ó e é tá vindo para cima de quem não importa corre todo mundo ou ele é rápido aí tá aí tá aí tá um acertou a Samanta com a Samanta e se lascou aí ela é lenta né ela tem menos 10 porcento de velocidade vai caiu mais alguém pessoal tem moça vão ficar rodeando aqui se eu não matar todos eles vão ficar o tempo todo aqui enchendo o saco de liberar o que o que vai morrer em dois dias ainda dormir acelera o que dá para atacar no modo acelerado né e ela quando ele fica com sangramento assim ó só deixar tipo se der mais de dois de sangramento eles vão morrer então é não sei nem se preocupar se você tá errando tudo tá muito escuro tá bom galera volta 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 passa a peixeira nesses cara aqui pega a carne aqui ó sangramento e o Queen pegou infecção Nossa Samanta tá com dor de cabeça com dor de cabeça e não do estômago e ele tá com infecção e tá com infecção na perna e eu não tenho medicina tá mas pera aí eu tenho calma aí eu tenho sim alguma coisinha aqui só não fabriquei ainda só eu já posso fazer o cachimbinho da paz mas 18 de felicidade mas deve causar dependência provavelmente né não sei se tem essa mecânica já mas vamos deixar aí uns 10 mais feitos é certo medicinas vamos lá e acabou todas as medicinas kit de primeiro socorro acabou tudo mas eu posso fabricar o antibiótico vai demorar um pouco ainda para sair esse antibiótico né ele tá com infecção moderada eu não consigo tratar pelo menos para parar de de sangrar e se maria o Jack entrou em Berzac e ainda foi bater no cara que tá doente é meu Deus do céu não ele tá batendo na cama coitado do Queen tá todo detonado ele não pode se curar para eu preciso fazer alguma coisa aqui referente a parte da medicina é eu acho que eu não tenho nada no momento aqui é tudo comestível óleo isso aqui é para fazer óleo vamos marcar aqui a extrair ó tá vendo dá para extrair gordura e óleo do então vamos deixar aqui para fabricar até ter uns 50 de óleo eu acho que o Queen vai morrer tá e aqui a gordura deixa uma senha disponível que depois a gente vai usar isso aqui provavelmente para fazer combustível é eu acho que eu consigo fabricar assim antibiótico mas não vai dar tempo né o barril aqui ó fazer a destilaria inclusive colocar aqui e colocar os barris aqui ó um dois três quatro cinco seis sete oito nove a gente sabe que é demorado tá o processo de fermentação só que se eu fechar tudo assim eles não saem daqui né aí abre só isso aqui pelo menos ele tá com uma infecção na perna esquerda e tá com sangramento ah preciso de bandagem tá beleza ok bandagem eu sei fazer tô viajando bandagem aqui ó aqui craft bandages pode fazer com esse material que eu tenho e aqui ó deixa sempre umas umas 20 bandagens feitas vão passar isso aqui lá para cima dá para passar direto certo não não dá tem que ir clicando certo e vai lá fabricar eu sabia que eu não tava maluco e só lá fabricando a bandagem boa e aí já tá vindo curar ele ó curar é parar o sangramento na verdade aí agora infecção preciso cuidar da infecção constrói aqui o barril construiu alguns tá vamos lá aqui e aí fermentar eu quero fermentar antibiótico o primeiro fermentar antibiótico 12 horas 12 horas é tranquilo né chega demorava um pouco mais mas aí três de antibiótico é até ter 10 acho que eu vou deixar só um com fazendo antibiótico viu os outros eu vou remover vamos fermentar aqui uma uma breja deixa aí umas 50 disponível e esse aqui eu vou remover também e nós vamos fermentar nesse aqui o picles fazer até ter 100 aí de cada isso aqui vai demorar para estragar né ó construiu já que os geradores mas a energia ainda não chegou aqui Samanta vai entrar em breakdown aí ó não vai não vai aguentar não eu achei que o cunha morrer viu curou infecção a construção sozinho parece que sim e tá tão safe já de novo bem fácil não é bem tranquilo e esse jogo aqui tem muito para ser bem desafiador viu pode ser que ele seja bem desafiador tá fazendo nada com em constrói lá o poste é que você quer ajudar e a bateria né faltou mais importante bateria acho que dá para pôr ela aqui sem problema a Samanta tem que construir que ela é braba na construção estão dando a volta por fora ah é porque eles não passam por aqui ó pela cama beleza e com isso eu vou garantir agora energia opa a parasita droga requer 5 medicina do it ver como é que ele ficou né tá com possíveis parasitas no cérebro tá feio o negócio para ele deitou ali esperando atendimento alguém foi lá curou e ainda deu tomou chazinho ainda estão tomando chazinho né estão sentindo menos dor ó agora eu tô armazenando energia né através dos geradores aqui e tô levando essa energia para cá né e aqui eu vou construir o meu deixa eu desconstruir isso aqui que eu vou fazer um freezer aqui aqui ó desconstrói libera essa área aqui chegou frio hein o Gwason tá putaço ó vai quebrar não né e demora que ser essa força aí dele vamos lá pesquisas diminui um pouco a velocidade né agora tem várias coisas para serem feitas só preciso tirar essas coisas daqui ó para fazer o meu freezer agora e nas pesquisas agora eu tenho aqui ó mistura de combustível com óleo eu posso fazer o combustível agora então vamos fazer essa pesquisa para até que enfim eu poder liberar o balão né o tão esperado balão agora eu vou poder liberar o que mais que eu já poderia liberar aqui por enquanto eu não preciso desse cara aqui otimização do balão então dá para pesquisar os dois ao mesmo tempo né chegou frio hein 3 graus do lado de fora vamos ver como é que eles aguentam aqui como é que eles estão de roupa atualmente e quanto eles aguentam ó o Jack aguenta menos 5 aguenta menos 2 a Krista o Queen menos 14 menos 6 a Samantha e o Gwason 1 então o Gwason está feio aqui de de roupa né vamos trocar ah ele não construiu ele não fez ainda precisa que ele tinha terminado já a primeira roupa são 10 da noite tá eles estão descansando no outro dia ele termina já a blusa dele porque está frio aqui do lado de fora né e essa área aqui vai ser a área onde a gente vai construir o nosso espaço de convivência acho que esse espaço aqui vai ser o suficiente vamos lá fazer o chão primeiro né flora aqui ó flúor de pedra não de madeira é claro né ou de eu tenho bastante mano palha vou fazer com palha vou ficar me arriscando não é o problema é que as coisas estão tudo ali no chão né mas aqui já está bom acho é para ficar um degrau não né não está perfeito animais agressivos olha os voadores agora tá esses aqui ignoram paredes esses daqui está tranquilo então esta área aqui agora nós vamos construir uma sala de e agora de galhos tem um galho pra cacete fazer de galho mesmo fazer com o que tem mais até aqui ó certo já já eles vem atacar viu a música até muda na hora que eles vem atacar só queria saber porque que o Grayson está fazendo ele não dá para ter não dá para saber qual que é a prioridade de bancada de trabalho né é na verdade não tem material para fazer isso aqui opa os bichos vindo voando aí pô coloca todo mundo aqui para batalhar toma ainda bem que todo mundo tem arma de longo alcance já né imagina esses bichos aqui eles param tá em cima e dá uma vomitada em cima da gente olha lá ó toma na verdade ele está vomita ah não estou conseguindo acertar eles daqui ó na verdade eles não estão passando por aqui não viu toma vai cai aí mano eles tem pouquíssima vida tá mas destruíram o meu portão ali ó pronto 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 resolvido já pega a carne que isso aqui é tudo inseto lá deixa eu tirar o teto aqui essa aqui vai ser a minha área de convivência e a entrada vai ser por aqui provavelmente será que dá para pôr uma porta aqui dá perfeito talvez eu ponha até mais uma porta lá de fora aqui ó e aqui dentro eles vão dormir já em camas né ainda não estou fabricando eu preciso de mais bancadas de fabricação o problema é que tipo das bancadas de fabricação é que elas não dividem a fabricação e tipo você ainda não consegue copiar as configurações né isso é bem estranho já fiz a pesquisa? já fiz já pô o que eu posso liberar agora? tem painéis solares tem electric smelting tem instrumentos musicais vinho vai libera o vinho aí não fazendo nada eu quero colocar o meu freezer aqui ó só que enquanto eles não tirarem essas coisas daqui vai ficar difícil deixa eu botar para fabricar aqui ó craft combustível líquido até que enfim né fabricar até ter 100 vai deixa eu só mudar aqui a prioridade dele tá bom 19 para já ficar no limite ali estão gastando muita muita bandagem olha lá transformar óleo em combustível acelera nem cheguei no inverno ainda tá eu estou no um pouquinho mais da metade do outono é que isso aqui é comida por isso que eles não estão conseguindo tem que trazer comida para cá também ó porque senão vai ficar complicado aqui tem que trazer comida para cá senão eles não tem onde pôr as coisas pronto agora eles conseguem tirar daqui as coisas novo recurso antibiótico beleza fabriquei meu antibiótico e aqui dentro vamos ver vai ser por enquanto nosso quanto eu tenho de tecidos diferentes aqui vamos ver eu tenho 36 46 panos fazer quatro camas de pano e uma de tecido normal uma de couro outro couro eu não tenho nada né eu não pesquisei a planta ainda do couro ali fora tá mas dá para fazer as camas sim então cama de tecido normal uma duas três quatro né como eu não tenho mais material cama de sintético cinco aí boa chegando o invernão pô tá chegando o invernão vamos colocar aqui dentro já um um aquecedor elétrico né é muito grande aqui talvez eu precise de dois mas não vou ficar tanto tempo aqui dentro não a gente podia deixar mesmo era um um fogãozinho desse aqui ó o gerson já fez combustível acho que agora dá para pesquisar o balão hein não produziu filha da mãe aqui filho ele tá indo fazer outras coisas assim a prioridade dele é crafting olha lá vai sair meu primeiro combustível líquido aqui agora ó limba pô aleluia vamos lá pesquisa o balão viagem a longa distância tá saindo uma casa aqui hein aí ó na manhinha tá saindo feita de graveto né mas é o que tem para hoje por enquanto eu não posso fazer janela né porque a gente tá entrando no inverno aí acho que agora dá para fazer meu freezer aqui ó dessa forma ó mas também tá embaçado hein mano qualquer coisinha você tá ah tá não é o Jack é o Jack mesmo o Jack qualquer coisinha ai eu vou perder 600 frutinha sacanagem estragou tudo ó não posso perder esses outros aqui não pô tem que terminar logo esse freezer aí começar a iluminar isso aqui tudo para colocar aqui o lampião dá para colocar a lâmpada elétrica lâmpada de teto ó uma duas três quatro cinco seis sete tudo iluminadinho a bateria tá cheia ó progresso chegou beleza o freezer tá funcionando já pode tirar essas coisas daqui já e esse aqui também e esse aqui também ae pô freezerzão aí brabo será que eles vão reclamar de comer comida congelada eu não testei isso durante a live vamos ver aquecimento aqui dentro beleza temperatura temperatura ainda tá aberto ainda né por isso que tá essa temperatura vai fechar agora ó desataque animal bem na hora que eu fechei indoors ó sete graus aqui dentro e subindo a temperatura onde é que eles estão atacando lá fora para selecionar todos é só segurar o shift e dar dois cliques em qualquer um dos deles tá é pau não devia ter tirado o queen fica aí queen tem até picles já feito ó respeita pô falou bicho tá chegando mais um aqui já já tô vendo ó já vamos resolver já também ó todos menos o queen deixa eu parar aqui pertinho dele assim que aí ele começa a rodear mesmo mano quando chega no inverno ó já mata esse aqui também ó já ficou com sangramento de cinco já sangramento de quatro só deixar ele sangrando não sangramento de de um só acabar com eles ó esse sangue que aparece na cabeça deles tome tá bom pra vocês não tá né você vai tentar entrar aqui que eu sei e o grandão veio pegou logo o jack daqui toma perfeito volta todo mundo pro trabalho dezesseis horas meu deus do céu como os dias passam rápido nesse jogo mano eles vão ter que balancear isso aí vão ter que balancear tá muito ruim tem que puxar isso aqui até aqui né fazer uma área de estoque nesse lado aqui deixa eu acelerar aqui ah tem um portão aqui ó alerta de autodestruição eu terminei a pesquisa do balão deixa eu ver se dá pra fazer a outra já pra melhorar o balão já dá pra fazer ó alerta de autodestruição isso aqui tá avisando que tem uma uma nave que caiu aqui perto e ela vai se autodestruir vamos fazer isso aqui já pra melhorar o balão já pra gente poder usar o balão já no talo já balão de ar quente vamos sair com ele daqui ó exploração tá eu só consigo ir naquele lugar ali que avisou depois que é objetos sem eletricidade hum tá será que não conta quando tá assim? que chato hein não conta quando tá em cima só do chão achei que contava em cima do chão e aí como é que a gente faz pra levar energia até lá agora? não tá contando tem que colocar ali dentro de uma sala e levar energia até lá esse aqui conectou aonde? eu queria entender onde é que esse cara aqui conectou que ele puxou o fio aqui posso mudar o circuito do poste? aparentemente não não, não posso então tá bom então vamos levar isso aqui lá pra dentro produzir minha primeira cerveja traz pra cá traz pra cá ó fogão do lado do freezer aí sim quem é o engenheiro responsável? deixa eu pôr uma porta aqui ó assim vamos iluminar essa bagaça beleza e agora precisa chegar energia aqui né? ah agora tá ligado agora ligou agora ligou poderia já trocar por um fogão elétrico né? tem o fogão elétrico já liberado eu acho aqui ó fogão elétrico ó o bicho entrou aqui ó vagabundo todos menos a samanta e o queen vem cá resolver isso aqui pra mim toma toma agora você corre né? só tirambaço só falou resolvido samanta tá construindo o balão hum eu gastei o tecido no balão quanto eu tenho de combustível? 70 se eu terminar essa pesquisa eu acho que o balão passa a consumir metade do combustível né? é cai pela metade o consumo de combustível do balão ó se eu terminar essa pesquisa aqui faltou só a porta aqui gente bom acabou a madeira cortar esses pinheiros aqui serviço pro jack ó o freezer tá ficando cheio já aqui hein? deixa eu ver se ele vai reclamar de comer ah não ele pegou o óleo mas ele vai fabricar aqui o último combustível né? depois ele passa pra próxima produção é preciso de pano deixar 50 pano pronto 100 panos pronto na verdade e eu preciso de couro também tinha esquecido do couro mas eu tenho um monte de couro já não tenho não? deixa eu ver aqui ué cadê o as peles dos bichos que eu tô pegando? 18 peles só? não tem que ter mais estranho matei um monte de bicho só tem 18 peles e eles não tão trazendo as peles pra cá aqui ó tá liberado pra trazer pele hum deixa eu ver se eles vão tomar algum debuff de comer comida congelada deixa eu ver aqui é aqui que olha ó vamos ver comendo tá comeu na mesa comeu a refeição favorita comeu uma refeição rápida hum não 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 tem nenhum problema todo mundo feliz eu fiz esse fogão aqui mas nem deveria ter feito né? vamos só encostar ele aqui que eu vou pôr a mesa aqui pra eles só pra atrapalhar o sono de quem pegar essa cama aqui será que dá pra pôr aqui as coisas? um pouquinho a gente vai estabelecendo aqui né? prontinho sobrou toda essa área aqui agora pra começar a estocar material bruto isso aqui é comida tá? o que que tem aqui? tá ah é que no fogão a gente pode fazer as receitas avançadas né? tinha esquecido esse detalhe aqui não dá pra fazer ó no fogão tem as receitas avançadas receitas deliciosas e receitas do chefe ó então aqui no fogão eu posso fazer por exemplo pão ó já dá pra liberar pão faz aí até ter dez pães é diversidade de comida né? o próximo produto que eu posso fazer aqui ó posso fazer a torta de de melão deixo aí umas cinco disponíveis pra dar variedade pra eles de alimento ó fazer aqui três desse aqui o que mais que nós temos aqui disponível? veículo cinco e as do chefe receita do chefe o que que eu tenho? nossa dá pra fazer quase todas vou deixar todas aqui pra fazer pelo menos um de cada aí pô é que ele erra né? ele vai errando porque essas receitas aqui são mais refinadas ó pra fazer ela precisa de cinco de cozinha ó e pra não errar tem que ter sete de cozinha sweetmeat só não vou conseguir fazer o ratatouille fazer o ratatouille precisa de two roots tá eu acho que é aquele bicho lá fora que parece um parece um tardígrado e aí eu vou desconstruir isso aqui e passar pra cá ó vai ser minha área de estocagem de material esvaziar e desconstruir esvaziar e desconstruir agora eu vou ter variedade de comida hein? não tava esperando por isso não olha lá fazendo pão ó o Queen tá com quanto de culinária? cinco? exatamente o que precisa com as caminhas com essas camas eu posso agora desconstruir essas aê caramba iluminadinho lá dentro ó aê pô aqui não era pra ter comida não freezer aqui talvez eu precise de mais um hein se eu pôr aqui fecha o caminho mas eles passam ali por trás tirar essa cama daqui e passar ela lá pro outro lado ó passa ela pra cá assim e essa aqui eu passo pra cá virou realmente um dormitório um dormitório não como é que é o nome? um alojamento aê boa tem mais um freezer aqui que eu tô maluco hein? dá até pra dividir já né? entre dormitório aqui e cozinha ó dá pra dividir certinho mais um freezer quantidade de energia que eu tô produzindo aqui tá de boa tá desconstruindo já aqui as coisas tá fazendo pãozinho ele tá cave driller o que é? é no escuro? perdeu já mas eu acho que é porque tá escuro aqui vamos iluminar pra ele aqui então vamos dar uma aqui ó vamos dar a lâmpada tá aqui no fogão pra ele ó bonita aí ó reclama agora seu vagabundo como é que tá a temperatura aqui dentro? 7 graus acho que é mais por causa do lá fora tá menos 3 bom acho que o humor de todo mundo meio que estabilizou né? aparentemente só a Krista mesmo que tá ah não o cave driller é de decoração tem que começar a colocar os itens aqui ó vou colocar aqui ó o negocinho de dardo aqui pra eles ó assim colocar o que mais? lá fora ele já tem o negócio de tiro alvo né? o negócio de bater aqui tá bom colocar aqui umas poltroninhas pra eles dá pra pôr aqui? não né? olha não é que dá? olha aí ó show pô galera tem que ficar feliz olha o balão pronto terminou a pesquisa ae boa então quem é o cara do balão? é o Queen o problema é que ele também é nosso pesquisador mas é claro que a gente não pode terminar esse episódio sem dar um rolê de balão né? vamos lá expedição aí vai gastar só metade do combustível top pesquisinha essa eu não consegui fazer durante a live vamos lá vira aí aqui deixa eu ver vai ser o Queen certo? não mas pera aí eu quero ver em volta aqui pô só tem exploração aqui ó vai lá Queen mostra como é que faz cadê o balão subindo? ae pô em tempo real tá? essa expedição aqui a câmera aqui ela tá mostrando aqui em tempo real sumiu tudo que tá se mexendo aqui ó tá se mexendo também lá lá na base ah aqui ó dava pra mudar sim porque que eu não consegui marcar aqui ataque animal aí agora eu acho que no próximo episódio a gente consegue já é um filhote mano filha da mãe ok vai até lá imediatamente ele encontrou um ponto de de queda ele encontrou restos de de um motor pegar as CPUs pegar os eletrônicos pega as CPUs né elas são mais complicadinhas né apesar que os eletrônicos usa mais mas vou pegar as CPUs ele já deve tá voltando já tá? ele tem bônus aí ele gosta disso aí tá tá da hora o timinho que foi montado aqui voltou olha lá ó quantas CPU ele trouxe ó 5 ó show de bola tem algumas dessas plantas aqui que elas continuam crescendo mesmo no inverno eu acho não sei qual que é mas algumas delas continuam crescendo no inverno os bichos são chatos hein vai gente resolve isso aí já mata esse outro aqui também pegar o couro deles né e esse outro tentando entrar por aqui pelo ladinho aqui olha ele entrou mesmo tá tentando pegar o Jack não o Grayson pode liberar todo mundo olha aí que chique cozinha montada refrigerador fogão comida top essa galera vou te falar 28 animais agressivos vamos matar esses aqui pra terminar o episódio vamos lá deixa eu acelerar aqui o Grayson se machucou um pouco alguém vai tratar ele provavelmente olha aqui ó a Chris sentada no sofazinho olha lá pô alguém tá tratando ele aqui não é bagunçado assim não lá vem eles 28 bom vamos aproveitar que eles estão vindo deixa eu só ver aqui eu não vi aqui ó temos o lança-chama isso aqui é mano é um arregaço isso aqui isso aqui é de fato um arregaço tá vou botar pra pesquisar já agora que a gente tem combustível lança-chama e aí a gente já coloca também essa essa é trap incendiária aqui que eu nem usei vamos já também usar ela aqui no próximo episódio vamos lá vamos lá fora lá gente toma calma você não vai me atacar não né você tá me atacando sei que ele tava me atacando susto acelera aí o combate dá pra ser acelerado top pronto todo mundo vai descansar ih faltou um ô saco pronto beleza vai galera todo mundo descansar curar as feridas olha aí que bonito ó agora sim se você quiser despoluir a tela tá é só desmarcar tudo aqui ó aí você despolui a tela aí ó que beleza aí ó fica livre livre então tratando ali já o ferimento tá ótimo muito bom galera finalizar esse episódio por aqui deu pra evoluir bastante né conseguimos nos livrar aí do frio durante o inverno garantir um lugar aconchegante pra eles só preciso mudar o piso aqui né por isso que eles também estão reclamando da decoração tinha esquecido aqui ó tipo de piso aqui a gente pode usar de madeira mesmo coloca lá no cantinho ó e puxa pra ficar decoradinho e eles não reclamam mais que esse local é feio beleza finalizar esse episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu falou oh é é é Tchau